O que você tiver vantado. E aí você vai ver como vão te respeitar. Eu vou ligar e presentear a vocês, tá bom? Pra curtir o São João. O São João não é amanhã, né? Hoje é São João, hoje é a véspera amanhã também. Pinho, eu tô pensando em ir pra cozinha fazer alguma receita hoje. Não, macho, eu tô quieto. Vá, rapaz. Não, meu amor, já basta um pouquinho bobo. Você não comeu nem um pedacinho do meu bolo de milho? É, bicho. O Preitinho é impressionante, ele não come nada do que eu cozinho, nada. Parece um mingau. Tá doido, hein? Olha o bolo feio do cão. Preto, tava feio, mas tava gostoso. Olha que peitão, Tô, Guia. E aí você vai sentir tantos ciúmes, porque assim, eu tô caída. Mas quando eu levantar... Ele tá aqui, ó. Você vai ficar se amostrando, Preitão? Eu vou me amostrar hoje. Oxe, Preitão. O tempo todo. Vai postar muita foto em Tanquinho? Vou postar foto no. Não, Pinho. Eu já marquei viagem pra Grécia, inclusive você vai. Só pra ficar toda hora de sunga. Qualquer pretexto eu botar pra botar uma sunga. Pra botar uma sunguinha bem linda, né? É louco, porque eu sou um homem antigo, de 30 anos, mas tô aqui com um corquinho de 12. Tem noção? E quando é que a gente vai viajar? Em julho, né? Ah, a hora que a gente quiser. Ai, Deus. Ai, Deus. Eu tô mal gravando por isso, gente, que eu tô um posto de estresse. Eu tô tão... Se eu já sou estúpido, normal, eu imagino com isso. Só atura quem ama, viu? Ele com essa cinta, só Jesus na causa. As pessoas tão... Sabe que toda uma coisa tem que acontecer? Definitivamente, as pessoas têm que começar a normalizar, amar, mesmo o povo chato. Tipo assim, ninguém tem melhorzinho. Não, eu não sou. Eu sou esse cavalo mesmo. Sabe por quê, Preto? Porque teve um momento na minha vida, você sabe disso, que eu tentei fingir que era fofo, porque eu achava que... Não, não tem que nada. Se eu chegar até aqui, foi sendo esse cara. Como você é autêntico. É, cara. Eu humilho alguém, eu humilho. De jeito nenhum. Eu jamais vou humilhar, tirar ninguém de tempo. Sabe, maltratar as pessoas. Não faço nada disso. Mas não vou ficar fingindo, sem nem sorrir. Eu não sei sorrir. Sabe, rapaz. Para quem? Sorria. Para quem? Não, sorriso mais largo. Eu não consigo. Olha, do nada eu ganho pra você. Carlinhos! Oi! Eu não consigo, tá tudo bem. Do nada eu ganho pra você. Oi, Carlinhos, sou sua fã. E aí? E aí? Mas é isso aí. Mas é cada um do seu jeito. Mas eu quero que as pessoas gostem de mim, como eu sou. Minha personalidade não define meu coração. Amém. Verdade, hein? De jeito nenhum. O coração é bem pior. Mentira. Seu coração é grande, safado.